Manda mais uma aí. Próximo é o Ronaldo. Fala Petróleo, fala Caio, Tiagueira, tudo bem? Renato, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Primeiro eu gostaria de parabenizar aí, cara, pela coragem que você tem de dizer todas essas coisas, independente de cancelamentos. E eu gostaria de saber da tua opinião, cara, de como se daria um mundo, ou um país, ou então uma região, em estados soberanos, né? Porque eu vejo isso mais como se fosse territórios controlados por facções, onde cada um tem a sua lei e facilmente eles entrariam em conflitos com outros territórios que discordassem dessas leis. Enfim, num lugar, num ambiente que cada um tem esse poder e não existe um Estado, não existe um governo pra fazer um intermédio ou, enfim, colocar uma régua entre todos eles, como se daria um ambiente de paz? Não sei se eu consegui ser claro. É, legalmente, no direito internacional público, a única diferença entre uma facção dessa e um Estado é o reconhecimento por outros Estados. É só isso. Uma facção se torna um governo quando ele tem reconhecimento de outros governos. Inclusive, existem vários governos no mundo que não reconhecem o governo brasileiro, a República, e a República Brasileira não reconhece um monte de governo no mundo, não é isso ou não? Por exemplo, a única diferença, de fato, legal, entre uma facção que controla um território, que tem território, povo e governo, não é isso? E é soberano, de fato. Ninguém vai dizer que não é soberano, ele não mata quem quiser, não faz o que quiser ali. Ele tem os elementos fundamentais da teoria geral do Estado e a única coisa, a diferença entre uma facção que tem, de fato, o controle de uma área e um governo considerado legal e legítimo é apenas o reconhecimento por outros governos, certo? Isso é uma questão contratual, certo? A segunda parte da pergunta dele é... É sobre quem que vai mediar as nossas negociações. A redução do tamanho do Estado não vai reduzir a violência. Na minha opinião, vai, inclusive, aumentar. A questão é que a violência que vai acontecer, ela vai ser feita por pessoas que vão responder pelas consequências. O problema é que hoje, quando um governo condena alguém à cadeia, por exemplo, por fumar uma maconha sem um crime sem vítima, plantar uma maconha dentro de casa e fumar, quando o cara é condenado por um crime sem vítima, por ter uma arma em casa para defender a sua própria família... Por fazer piada. É isso, por fazer piada. Não tem ninguém que assuma a responsabilidade por essa punição. Ela é impessoal. Foi o judiciário, foi a polícia, não é isso? As pessoas vão ter que começar a se defender e assumir a responsabilidade pelos seus atos. O mercado de apostas descentralizadas de morte é isso. Você quer que alguém morra, bote dinheiro. Não é isso? É isso. As pessoas vão... Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. O axioma de Klein, o axioma de Dilêncio, isso já foi demonstrado há mais de 100 anos. O que vai acontecer é redução da violência imoral e da corrupção. A violência, talvez, retributiva no início, realmente vai ser como era no passado. Como era... Quem surgiu antes? A propriedade, a família ou o Estado? Não existia a família antes do Estado? Não existiu durante milhares de anos? Vai ser como era só com os meios tecnológicos de hoje, não é isso? O Estado foi necessário durante grande parte da história da humanidade. Não existia sociedade anônima há 300 anos atrás, não é isso? A primeira sociedade anônima foi o VLC lá dos holandeses. Não existia condição, não existia personalidade que tivesse economia de escala para arrecadar milhões ou bilhões de dólares para fazer iniciativas de escala que são necessárias. Hidrelétricas, obras, empreendimentos como colonizar a América. Essas coisas só foram possíveis por causa da tecnologia de centralização de organizações como a sociedade anônima e como o governo. Só que hoje a sociedade anônima é fraudada porque ela é controlada por pessoas que têm que ser amigo do Estado e por isso elas vão defender os interesses dos controladores e do governo, não é isso? E não dos acionistas minorotários, não é isso? Que vão ser diluídos e sacaneados e os governos pior ainda. Hoje, as instituições que foram criadas foram degeneradas. E por que elas foram degeneradas? Porque 100% dos Estados que adotaram o Elfé, que começaram a dar dinheiro a quem não trabalha, eles passaram a ser controlados pelo porteiro. Eles são condomínios que o porteiro vota e são condomínios que o porteiro é a maioria. Então o porteiro vai querer sempre que o condomínio seja mais alto até o condomínio colapsar, não é isso? Vai mais uma aí. A próxima aqui é do Carlos. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o Renato é a seguinte, o que ele acha das altcoins, se tem o mesmo potencial do Bitcoin a longo prazo? E como é que ele avalia o impacto das criptomunidades baseadas em inteligência artificial no mercado atual? Todas as altcoins que eu já tive conhecimento são ataques de engenharia social para te roubar, para tomar seus Bitcoins e sua riqueza. Ethereum, qualquer uma dessas, Solana. O SEO do Ethereum foi em coloio com o pessoal do JP Morgan, que controla fisicamente, eles são donos da infraestrutura da Infura e de tudo mais. O Ethereum foi criado desde o início para que os criadores fossem donos de 70% da base e agora eles recebem 70% do fluxo que é POS. Tipo assim, é totalmente desde o início planejado para ser um golpe de expropriação. Tem várias promessas criminosas lá. Se o pessoal do Ethereum não fosse íntimo de autoridades políticas americanas, já estaria todo mundo na cadeia. Agora, voltando, as altcoins em regra, elas são ataques de engenharia social para lhe roubar. Só que para o Bitcoin elas são boas, porque elas são formas de fazer testes de coisas que podem ser futuramente adotadas em segunda camada. Agora elas são mais para aquelas pessoas que confiarem nelas que vão perder o dinheiro, não é isso ou não? Dogecoin? Então você não conhece nenhuma altcoin. É porque Dogecoin já é meme, já é uma shitcoin, mas tem umas que propõem soluções reais. Por exemplo, o Ethereum... A criação do Ethereum tem gravação dos criadores. Se você lê as propostas do ICO, você vê que aquilo aí foi totalmente mentiroso e criminoso desde o início. As pessoas que são donas do Ethereum, eles já desfizeram transação para defender o interesse dos amigos dele diversas vezes. Não é centralizado, não passa no teste de rio e são títulos imobiliários ilegais. Inclusive essa é a principal argumentação do Saylor para dizer que there is no second best. Inclusive no dia que o juiz ou de uma autoridade administrativa dos Estados Unidos quiser, vai prender todo mundo. E vai fechar. Lembra do Bonobo que dizia que era um soldado e um cabo que ia fechar o STF? Pois é, é um oficial de justiça, não precisa nem de um soldado e um cabo que fecha o Ethereum. Quantas pessoas você conhece que rodam o nó de Ethereum? É viável você rodar um nó de Ethereum dentro de sua casa? Nem os criadores rodam. Agora mudou a obra. Só que roda os nós, são os donos, porque são donos de 70% e vão continuar sendo eternamente, porque são donos da moeda e do fluxo de caixa. Se você quiser participar de um esquema desse, que os donos continuam sendo donos, você pode participar do dólar, do real. O real, inclusive, mudou menos de política monetária nos últimos seis anos que o Ethereum. O Ethereum toda hora muda. Ah, vai imprimir XY, não sei o que. O Brasil é mais... O real é uma merda, mas é mais previsível, não é ou não? E você já viu a lata do cara do criador do Ethereum, do Vitalik? Não. Não dá para confiar naquele cara, com aquela cara? Nada de bom pode sair daquele cara. É isso, foi o que eu falei aqui. É necessário. As pessoas precisam que os governantes, que os testes sejam meio retardados mesmo. Você não pode colocar uma pessoa inteligente... O da FTX também tinha aquela cara meio... É isso, ele era um testa. Como a mulher... É um cara de maluco, meu. Ele fazia orgia. Dá ligada. É isso. Todos esses caras, eles têm que ser idiotas. Esses são testas. Esses caras tivessem muita inteligência, eles passam a ser perigosos. O cara parece um esmigo. Isso. Você já viu o Biden falando? O Biden está dando umas dilmadas aí, meu Deus. Dilma vai ser presidente do mundo mundial, não é isso agora? Tipo assim, imagina o discurso dela, mais velha ainda do que já estava na época. É isso, eles precisam que esse tipo de gente seja governante. Esse tipo de gente é muito menos perigosa, né? Você já escutou falar numa teoria que os caras falam do clown world, que as coisas que acontecem no mundo são tão absurdas, que parece que o mundo é regido por palhaços sádicos. Tem um... É o cara que bota o Biden na presidência e ele fica falando aquelas coisas, parece que é pra tripudiar do povo mesmo. Tipo assim, ô seu babaca, olha quem que manda em você. É um gagá. Ou a Dilma, presidente do banco. Caindo de bicicleta, né? Tem um analista da União Soviética que defectou, que fugiu no final da década de 70, chamado Yuri Bezmenov. Ele explica que isso são técnicas de dessensibilização. É pra desmoralizar mesmo. Pra gente achar normal isso aí. É pra você perder a fé de que você pode fazer alguma coisa contra isso. Isso. Eles cometem crimes publicamente, fazem questão de mostrar que eles são criminosos e tudo mais, pra você ver que não adianta nada reclamar. Exatamente, é um processo de dessensibilização. Na Coreia do Norte está todo mundo passando fome e tem uma foto lá, todos são gordos e felizes, não é isso? Você que diga que não é, não é? Na verdade, só tem um gordo no país, não é isso? O mais gordo do país é uma família. Só tem um cara gordo no país, não é isso ou não? Nem a família do cara é gorda, não é? Tem mais aí? Eu toquei só os áudios aqui porque tinha muita coisa. Tá. Então os áudios limpamos. Limpamos. Foi? Tem alguma coisa no YouTube de interessante? Eu tô entrando no YouTube aqui de novo porque eu fechei sem querer. Mas enquanto isso dá pra ler alguma do Telegram aqui. E o Alan não veio pra esse encontro aqui, essas coisas aqui de São Paulo? Pô, boa pergunta. Ele semana passada foi pra um negócio de evangelização lá no Espírito Santo e sumiu, velho. O telefone dele não tá atendendo, não sei nem se ele tá vivo. Tem uma semana que eu não tenho notícia dele, viu? Será que já começaram os expurgos? Será, rapaz? Rapaz, se tiver algum parente de Alan aí, de Alan Shuram, pode mandar me ligar aí, rapaz. Se ele tiver preso e tal, arranja um advogado aí pra dar uma visita aí, fazer um habeas corpus. Opa. Tô achando que ele já foi o primeiro a cair, viu? Um abraço pro Alan também, que ele é co-autor, né? Ele é o dono do projeto, ele é o dono, ele toma conta, ele vai atrás de editora, coloca na Amazon, em diagrama, ele é formado em negócio de design e tudo, né? O William mandou aqui. Tem um cara falando da Cardano. Tem alguma coisa? Era uma das moedas controladas lá pelo cara da FTX, né? É da mesma turma. Inclusive, esses caras, esses caras são os donos da guerra da Ucrânia. Essas ajudas, o americano tá mandando 20 vezes o orçamento militar brasileiro pra lá, devem voltar 20% ou 30% em doação de campanha democrata. Eles são operador, tipo o mensalão. A FTX era o esquema de receber o dinheiro da Ucrânia, que o filho do Biden lá recebia bilhões, milhões da burisma como executivo, nem falava o idioma local, não é isso? Pra mandar, pra financiar os caras, pra esses caras mandar ajuda pra Ucrânia, pra pegar um percentual disso pra financiar a campanha democrata. A FTX era o mensalão americano, eles elegeram dois terços dos deputados e senadores americanos atuais. Caralho. O quê? Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, Renato. O cara, o cara que tá mandando a pergunta aqui, que ele não tá comprometido com essa coisa... Me perdoe o incomodar. Inclusive, todos os autos executivos eram obrigados a fazer parte de orgia com droga e tudo mais filmado, nas Bahamas. Eles mesmo relatam isso. Me perdoe. Com colateral. Diga. Pra poder ter como chantagear o cara depois. Você vai me trair? Eu tenho uma foto sua estuprando e matando a comida de ozeano? Exatamente. Então, o cara que não... O cara que tá raciocinando ainda em real, ou seja, o fim do cara, o fim lucrativo dele é sempre o real. Então, ele quer comprar o Bitcoin como um meio pra botar mil reais e tirar depois cinco mil. Comprar Bolívia. Vai na Argentina lá. O banco tá pagando 60%. Compra peso argentino. Pra esse cara, é viável comprar altcoin, né? Porque ele tá pensando em real. Ele tá pensando no legacy, né? Trocar um golpe por outro, né? É trocar um golpe por outro. Eu preferia... Eu preferia recomendar a ele que fosse no banco argentino lá. Você consegue 60% por ano em peso. Vai na Venezuela, você consegue dos 2 mil por cento, né? Se a inflação é 4, né? Se você quer aumentar o número lá, você vai aumentar o número lá em Bolívia, né? Ou acompanhe seu saldo em real e bote lá. Bolívia Zimbabuano. Toda vez vai aumentar o quanto você tem, né? É só você acompanhar em Bolívia. Você quer numericamente? Acompanhe em peso argentino. Pelo amor de Deus, né? É vantagem você trocar como é... Como é o nome da moeda lá do Sri Lanka que os caras tão jogando fora? Jogando fora a moeda na rua, não vale nada, não compra nada, não tem gasolina no país, não tem nada. A lira agora que os caras desvalorizaram 90% em um dia. Pelo amor de Deus, você vai trocar a lira turca por peso argentino. Você tá trocando merda por vômito, né? O que que falta? O que? Porra, o que? Qual é a virada de chave que falta pro cara parar de raciocinar em real como sendo o fim, o objetivo final? E começar a pensar em Bitcoin. Tem um artigo meu, porque o juros é negativo desde 2008 no Substack. Lá ele demonstra que comprar dólar, na maioria dos cenários, ganhava da Bovespa. Comprar ouro em qualquer cenário relevante, ganhava da Bovespa em 70 anos, em 60 anos, da B3. Tipo assim, ganhava em alta. Em alta é a B3, ganha na maioria do índice, porque geralmente quem tá com essa de uma cacete sai do Bovespa. Tipo assim, entra no Substack, dá uma lida lá, você vai entender que inflação é um aumento da base. E se você não conseguir um aumento da base de retorno, você tá perdendo dinheiro, você tá salvo. Mesmo que você não compre Bitcoin, porque você vai atrás de pedra, de arte, de coisas que são reais na reserva de valor. Como é que é seu Substack lá, pra galera achar? É, Renato Três Oitão, alguma coisa assim. Digitar no Google, Renato Três Oitão, Substack. Substack é um... Um repositório de textos. De textos. O do Guilherme, o Guilherme Bandeira, ainda melhor, o Guilherme é doutor, filósofo e tal, um cara que tem uma linguagem muito mais simples. Porque o que eu tô falando lá é de número, é de gráfico, muitas pessoas podem não entender isso. O Guilherme explica mais com alegorias, com exemplos, né? Isso, coisa que as pessoas que têm dificuldade com o número, né? Isso que aumenta o gráfico, o cara tem que ir no Trading View, tem que ir no Banco Central pra ver, né? Isso, eu digo, olha, o aumento médio é de X, a maioria das pessoas tem dificuldade com o número, não é isso ou não? Uhum. Sim. Guilherme o quê? Guilherme Bandeira. Guilherme Bandeira. Substack, tipo um Medium. É tipo um Medium isso. Isso aqui. Tem alguma do YouTube? Tem uma aqui, peraí, deixa eu só encontrar. O William perguntou aqui, pergunta pra ele o que, qual o caminho correto para tentarmos nos ajustar como seres humanos pensantes? Obrigado. Jesus? Não existe um, volto a dizer, o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano. Tem pessoas que pagariam pra ser só domizadas, né? E tem pessoas que pagariam pra não ser só domizadas. Eu não tenho como dizer qual é a preferência do outro, não é isso? O que é melhor pra si mesmo. Foi o que o Petri falou, né? Ah, você pode querer ir pro inferno, você pode querer o cavalo, o cachorro, ou não sei o que lá. Você pode querer o que você quiser. E eu não sou capaz de julgar você. Como colocado na parábola dos trabalhadores das vinhas, você não pode julgar se o dinheiro é meu, não me alisto fazer o que eu quiser com ele, não é isso? Uhum. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus Cristo, não é isso? Eu não tenho como dizer o que é melhor pros outros. Eu tenho como dizer a minha verdade para mim, o que é que eu acredito, não é isso? Eu não quero ser comparsa, eu não quero ser escravo. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem ser escravas, elas trocam a sua liberdade por segurança. O problema é que se sabe, há mais de 12 mil anos, que quando você troca a liberdade pela segurança, você termina sem nenhum dos dois. Quem disse isso foi Tucídides, teve pais fundadores também que disseram isso. Mas as pessoas não entendem isso. Tem pessoas que querem aprender pelos erros dos outros e tem pessoas que querem aprender pela dor anal. Se você quer aprender pela dor anal, eu não posso fazer nada, nem isso não. Não tem gente que quer aprender com a própria dor. Você vê todo mundo errando, você vai lá e quer fazer o mesmo erro. Você vai contribuir 40 anos no INSS, vai, contribua, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai estar num país que tem 20 velhos para cada criança. Quem é que vai sustentar você? Quem é que esse real vai vir ou de onde? Os países da Europa que envelheceram. Tinha estatais aqui, a energia elétrica da Bahia é de Berdrola, o lixo da Bahia é da Suez e da França. Quais estatais brasileiras no interior vão ficar mandando recursos para esse país? O Brasil é um exportador de gente, um exportador de gente de qualidade. Você acha que nos próximos anos a gente vai conseguir reter as pessoas, os melhores alunos, os melhores professores de todos os cursos que foram embora desse país? O Brasil vai conseguir reter os melhores acadêmicos, engenheiros, profissionais, a galera vai embora ou vai ficar aqui? O que acontece quando os melhores saem do país? Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? O que determina se um país é rico ou pobre são instituições, é o que vale a pena no país. Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? A questão é essa, não é isso? Renato, obrigado pela participação aqui. Quer divulgar suas redes sociais? Como é que o pessoal te acompanha na internet? Eu não tenho uma pegada relevante na internet. No Twitter é Renato3838bitconheiro. E no Substack eu tenho artigos e tal que pode ser do interesse da maioria das pessoas, que é 381 Substack. Agora, se vocês quiserem receber, tudo que eu tenho para dar para vocês está no livro Bitcoin Redpill. O livro Bitcoin Redpill tem de graça no Kindle, no Rumble, tem ditado, tem de graça infinito, tem na livraria da Refúgio Bitcoin, tem na livraria do professor Alexandre Costa, tem em todo lugar, tem no Mercado Livre de 30 reais o livro se você quiser impresso. Você já bota lá em PDF e aparece de graça na internet. Se vocês quiserem alguma coisa, o meu objetivo inclusive de vir aqui é de evangelizar pessoas para ler o livro, nem que seja de graça ou ouvir, para que elas tenham a oportunidade de ser salvas como eu tive. Eu só gostaria de dar o que eu gostaria de ter recebido em vez de ter errado muitas vezes pelo erro, né? Valeu, tchau. Quer terminar alguma coisa? Pô, Renato, porra minha honra. Privilégio poder te ouvir, viu, velho? Porra do caralho. Muito obrigado. Valeu. Então as redes sociais do Renato estão aí na descrição? Aham. Beleza, Twitter e Instagram, né? Muito obrigado pela participação. Valeu, Tiago. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem está de volta? Por enquanto, não. Mas acho que estaremos. É, espero que sim.